Nós estamos no Museu Metropolitano de Arte, olhando para a obra do Thomas Cole, vista do Monte Holyoke, Northampton, Massachusetts, depois da tempestade, conhecido como The Oxbow. Pois é, todos conhecem como The Oxbow. É uma pintura do Rio Hudson, feita por Thomas Cole, que é acreditada como fundador da pintura de paisagem americana. Pinturas de paisagem são ranqueadas muito lá embaixo, pelas academias europeias, e a pintura é ranqueada muito lá embaixo na sociedade americana. É, é verdade. E quando os americanos de fato quiseram pinturas, eles não queriam grandes cenas mitológicas, eles queriam retratos ou vistas de paisagens, como essa aí. E essa é uma vista de uma bem conhecida, porém pouco usual, cena natural, um lugar onde o Rio Connecticut gira em torno de si próprio. Essa é uma pintura muito grande, acho que tem uns 2 metros aí de largura, e talvez 1,80m de altura, e isso fala a importância que o Thomas Cole queria dar à pintura de paisagem, que era considerado, como nós falamos, uma pintura de gênero inferior. Mas aqui você percebe que a pintura não é somente grande em tamanho, mas aqui com essa vista ele quer dizer alguma coisa a mais além da paisagem. Quando nós pensamos no Thomas Cole, nós pensamos no The Course of Empire, ou no The Voyage of Life, nesses momentos em que ele tenta usar a paisagem para dizer alguma coisa grande, mas há alguma coisa grande escondida aqui também. Isso é muito ambicioso. E não é apenas a paisagem, é sobre transformação, é sobre o tempo, é sobre um tipo de metamorfose. Bem, é sobre a América, e sobre o que a América está para se tornar. Então, aqui do lado esquerdo, nós vemos uma paisagem devastada pela tempestade, nós vemos uma árvore quebrada, vemos a chuva caindo forte, pássaros que parecem estar fugindo atordoados pelo céu. Nós podemos ver até um projeto de raio ali na parte esquerda da tela. Então, nós temos o que os críticos de arte daquela época se referiam como o sublime, que é uma imagem da natureza que está selvagem, destemida, temerosa e maravilhosa. Essa floresta intocada, floresta virgem, nós vemos com bastante contraste ao ambiente construído na Europa Antiga. E aqui está a promessa do novo. Era a América como o novo jardim do Éden. E isso é tão diferente do que o Cole nos deu do outro lado da imagem, que é a América domando essa paisagem vir, transformando-a em campos cultivados, transformando-a em áreas onde eles podiam viver, lugares para ficar e construir lares. E a tempestade está passando, o sol está chegando, e há uma sensação aqui que esse pairar da paisagem é alguma coisa ordenada por Deus, que foi aprovada por Deus. E isso está muito ligado com a noção americana de manifestação do destino, que os americanos queriam domar essa paisagem, que isso era nosso. E, de fato, pelo menos um historiador da arte olhou para essa montanha no centro da pintura e leu nela letras hebraicas. Quando olhando de cima e ao reverso, ou seja, do ponto de vista de Deus, parece palavras escritas em hebraico, que é a palavra Shaddai, que significa todo poderoso. E isso se refere a Deus. Então, essa é a ideia que é o plano de Deus, e Deus abençoou a América. Agora, em termos de história da arte, essa pintura é a transição do sublime para o pastoral. O pastoral sendo uma ideia bem pacífica de paisagem, de homens habitando a paisagem com um senso de tranquilidade e de muita pacificação. E nós podemos ver isso em todas essas anedotas pictóricas que o Cullen nos deu. Se você olhar para a parte inferior direita da pintura por um instante, você vê um barquinho que está cuidadosamente pintado. Você pode ver pessoas que foram deixadas de um lado e pessoas que estão agora cruzando o rio do outro lado. E um corredor ali que corre através da fazenda, lugares onde as ovelhas estão sendo pasturadas. Nossos olhos viajam para cima e para baixo, através das chaminés de algumas casas aqui e ali, e vai subindo através do vale, onde o sol está brilhando entre duas colinas. E por cima dessas nuvens claras e do sol, está todo o senso de promessa. Há também uma especificidade incrível, que eu acho que é muito mais para entreter e para representar uma particularidade da natureza. Se você olhar para o lado esquerdo, você pode ver que há fungos crescendo. Repare só através do tronco da árvore. Você pode ver também ali um pássaro através dos galhos da árvore. Mas provavelmente o mais engraçado está na parte central inferior, que é o próprio artista olhando de volta para a gente, olha aí. E próximo a ele, bem próximo ali da montanha, está todo o seu kit, seu guarda-chuva, que vai lhe dar abrigo, um portfólio, uma cadeira. Mas essa cadeira também é uma cruz. E nós entendemos isso não apenas com uma passagem do tempo aqui, mas também com uma transição do selvagem para um paraíso. Paraíso esse que o homem está criando. E nós também entendemos isso como todo um contexto cristão. O portfólio dele tem um nome ali, que é a assinatura dele na pintura, que também serve como uma lápide para o artista. Então tem um senso da passagem do tempo aí. Mas eu quero voltar para uma palavra que foi usada, que foi a palavra entretenimento. Porque aqui nós estamos, primeira metade do século XIX, e há uma audiência aqui da classe média, também uma audiência burguesa que anda crescendo, da qual Cole está desenhando seus patrões. Mas há essa necessidade incrível de entreter, de exibir essas pinturas e fazê-las bacanas para as pessoas conseguirem olhar e se entreter. Ela não é complicada, ela não é mitologia. Não, é algo que qualquer americano pode se identificar e realmente se apaixonar.